O projeto Debian anunciou com orgulho o lançamento e a disponibilidade geral do Debian 12,7, a atualização mais recente para seu amplamente respeitado Debian 12 Bookworm. Este lançamento chega apenas dois meses após o lançamento do Debian 12,6, tornando-o um lançamento pontual na evolução contínua da série Debian 12. No entanto, vale a pena notar que, embora este seja tecnicamente o sexto lançamento pontual, o Debian 12,3 nunca foi lançado. E é por isso que ele é frequentemente esquecido na sequência numérica. O Debian 12,7 continua a ser alimentado pela série de Kernel Linux 6,1 LTS, que é uma escolha significativa para a distribuição Debian focada na estabilidade. O Kernel Linux 6,1 foi lançado pela primeira vez em dezembro de 2022, e desde então, foi selecionado como uma versão LTS, o que significa que receberá atualizações e suporte para a comunidade até dezembro de 2026. Esta escolha de Kernel ressalta o comprometimento do Debian em fornecer uma base robusta e confiável para usuários, particularmente aqueles que priorizam estabilidade e suporte de longo prazo, em detrimento de últimas tecnologias. O lançamento é mais do que apenas uma atualização secundária, é uma agregação de todas as atualizações de software, partes de segurança e correções de bugs, que estão disponíveis desde o lançamento do Debian 12,6. Para aqueles que planejam implantar o Debian em um novo hardware, o Debian 12,7 oferece um novo meio de instalação totalmente atualizado. Isso é particularmente vantajoso, pois elimina a necessidade de baixar potencialmente centenas de atualizações dos repositórios imediatamente após a instalação, um processo que pode ser demorado e inconveniente para usuários com conexões de internet mais lentas. Em termos de detalhes, o lançamento do Debian 12,7 incorpora um total de 55 atualizações de segurança e 51 correções de bugs, para uma ampla variedade de pacotes. Essas atualizações são cruciais para manter a segurança e a estabilidade do sistema operacional, pois corrigem vulnerabilidades e bugs que podem ser explorados ou causar problemas nas operações do dia a dia. O foco do projeto Debian na segurança é uma das razões pelas quais o Debian é tão amplamente respeitado nos ambientes de servidores e corporativos, onde confiabilidade e segurança são primordiais. Mas o Debian 12,7 não é apenas para novas instalações. Usuários Debian existentes que ainda não atualizaram seus sistemas devem fazê-lo o mais rápido possível. A atualização para o Debian 12,7 é um processo simples que pode ser realizado por meio de um emulador de terminal ou console virtual, usando os comandos apropriados. Para aqueles que preferem uma interface gráfica, o gerenciador de pacotes Synaptic, ou outro gerenciador de pacotes gráfico, pode ser usado para executar a atualização. É importante notar que este lançamento pontual não constitui uma nova versão do Debian 12. Ele apenas atualiza alguns dos pacotes incluídos na distribuição. Não há necessidade de descartar nenhuma mídia de instalação existente do Debian 12. Após instalar o sistema operacional de uma versão mais antiga da mídia de instalação, os usuários podem simplesmente atualizar os pacotes instalados para a versão atual, usando um espelho Debian atualizado. Para aqueles que instalam atualizações frequentemente do security.debian.org, pode não haver muitos pacotes restantes para atualizar, pois a maioria das atualizações de segurança está incluída nesse lançamento. Esta é uma das vantagens do modelo de lançamento contínuo do Debian para atualizações de segurança, que garante que patches críticos sejam disponibilizados aos usuários assim que estiverem prontos. Além das atualizações e correções no Debian 12.7, o projeto Debian também lançou o Debian 11.11, uma mídia de instalação atualizada para a série Debian. Assim como o Debian 12.7, esta versão inclui inúmeras atualizações, especificamente 50 correções de bugs e 27 atualizações de segurança. Esta versão paralela demonstra o comprometimento contínuo dos projetos Debian em manter e dar suporte a várias versões de seu sistema operacional, garantindo que os usuários que ainda não estão prontos para atualizar para o Debian 12 ainda tenham acesso a um sistema seguro e estável. A importância de se manter atualizado com essas versões pontuais não pode ser esquecida. As atualizações de segurança são particularmente críticas, pois protegem contra vulnerabilidades que podem ser exploradas por agentes mal intencionados. As correções de bugs, por outro lado, melhoram a estabilidade geral e o desempenho do sistema, abordando problemas que podem levar a travamentos, perda de dados ou outros problemas. Ao lançar a mídia de instalação atualizada, o projeto Debian torna mais fácil para os usuários implantar novos sistemas, sem ter que se preocupar em aplicar imediatamente um grande número de atualizações. Para usuários que inicializam vários sistemas operacionais no mesmo hardware, particularmente aqueles que têm inicialização segura habilitada, há uma consideração importante a ter em mente. Esta versão inclui o SHIN 15,8, que é um componente crucial para um sistema que usa inicialização segura. SHIN é um pequeno bootloader que é assinado com um certificado confiável e pode ser usado para dar boot no sistema enquanto a inicialização segura estiver habilitada. No entanto, a atualização do SHIN 15 revoga a assinatura para versões mais antigas do SHIN no firmware UFI. Isso significa que outros sistemas operacionais no mesmo hardware, que estão usando uma versão do SHIN anterior a 15,8, podem não conseguir inicializar após a atualização. Isso pode ser particularmente problemático para usuários que inicializam o Windows e o Debian em dual boot, ou usam outras distribuições Linux que ainda não atualizaram seus SHIN. Para evitar esse problema, os usuários afetados devem desabilitar temporariamente a inicialização segura antes de atualizar outros sistemas operacionais. Depois que todos os sistemas forem atualizados para uma versão do SHIN compatível com a 15,8, a inicialização segura pode ser reativada. Esta é uma etapa necessária para garantir que todos os sistemas operacionais no hardware possam continuar a inicializar corretamente, mantendo os benefícios de segurança da inicialização segura. Para aqueles que desejam executar uma nova instalação do Debian 12,7, ou atualizar uma instalação existente, o projeto Debian fornece novas imagens de instalação. Essas imagens são projetadas para simplificar o processo de instalação, fornecendo aos usuários um sistema totalmente atualizado desde o início. Isso é particularmente útil para sistemas que são implantados em ambientes onde o acesso à internet é limitado, ou onde é essencial minimizar o tempo gasto aplicando atualizações após a instalação. O processo de atualização de uma instalação existente do Debian 12,7 pode ser alcançado apontando o sistema gerenciador de pacotes para um dos muitos espelhos do Debian. Os espelhos Debian são distribuídos ao redor do mundo e fornecem aos usuários acesso às últimas atualizações, garantindo que eles possam manter seus sistemas atualizados, independentemente de sua localização. Uma lista abrangente de espelhos está disponível no site do Debian, tornando mais fácil para os usuários encontrarem um espelho que esteja geograficamente próximo a eles. Para velocidades de download mais rápidas em todos os lugares. O Debian 12,7 Bookworm é um lançamento significativo que continua a desenvolver a força da série Debian 12 com seu conjunto abrangente de atualizações, patch de segurança e correções de bugs. Ele fornece um sistema operacional estável e seguro para novas instalações e sistemas existentes. A inclusão do Kernel Linux 6,1 garante suporte e confiabilidade de longo prazo, tornando-o uma escolha ideal para usuários que exigem uma plataforma confiável para suas necessidades de computação. Como sempre, o comprometimento do projeto Debian com a segurança, estabilidade e liberdade do usuário brilha em seu último lançamento, solidificando a reputação do Debian como uma das distribuições Linux mais confiáveis e respeitadas. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.